Oi gente, tudo bom? Tem vídeo novo aqui no canal. E hoje esse vídeo é diferente, porque esse vídeo vai ser gravado em conjunto com uma blogueira amiga, a Vanessa, do blog Minha Vida Nada Fútil. Eu vou falar pra vocês sobre um produto que eu ganhei de presente da Vanessa e nós vamos testar e mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vanessa, segue aí. Oi pessoal, pois é, o vídeo deveria ser em conjunto com a Daniele se ela não tivesse enrolado tanto tempo, né? Meu cabelo estava ficando da cor do meu cachorro. Pô, já tem um cara de traveco. Traveco dourado não dá, né gente? Bom, enfim, depois de esperar a celebridade aí quase uma semana, eu acabei matizando ontem à noite com isso aqui, ó. O anabolizante Colors da Natomax. Meu cabelo estava muito feio, muito desbotado, não dava mais parceira por ela. Então, gente, como a Vanessa falou pra vocês aí, ela já testou, porque ela é apressada, ela não pode esperar a amiguinha pra fazer junto com ela. Então eu vou testar pra vocês o anabolizante Colors hoje e vamos ver como é que vai ser o resultado da matização no cabelo, tá? Primeiro eu vou lavar com o shampoo anabolizante capilar, que ela também me mandou, e depois eu vou usar o anabolizante Colors. Vamos ver o resultado? Já volto aqui pra contar pra vocês. Bom, enquanto a Daniele testa o anabolizante Colors no cabelo dela, eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo ficou antes e depois. Bom, gente, eu já lavei os cabelos com o shampoo anabolizante capilar, e agora eu vou separar ele em duas partes, e vou aplicar o anabolizante Colors pra matizar o cabelo, tá? Gente, eu já apliquei o matizador em toda a extensão dos fios, vou aguardar mais um minutinho e vou enxaguar, porque o tempo de ação dele é de 1 a 3 minutos, você não pode deixar muito tempo, porque senão o seu cabelo pode ficar chumbado. Conforme prometido, eu fui, lavei o cabelo com o shampoo anabolizante capilar, enxaguei bem, e apliquei o anabolizante Colors. Deixei agir por menos de 2 minutos, e olha o resultado. O cabelo ficou da cor que eu gosto, tá? Porque eu gosto de louro cinza, eu não gosto de louro dourado, eu gosto do louro puxando pro cinza. O que que eu achei? Primeiro, eu adoro o perfume desses produtos da linha Anabolizante Capilar, tá? Da Natumax, ele tem um perfume muito gostosinho, perfume dulce, eu adoro. E o cabelo fica com esse cheirinho depois de aplicar. Ele não ressecou meus fios, deixou meus fios bem bonitos, olha. Eu só sequei com um secador pra poder mostrar aqui o resultado mais rápido pra vocês. Não fiz escova, não fiz nada, eu só fui secando com a mão. E o cabelo ficou bem bonito. Ficou da cor que eu gosto, é super prático de aplicar, super rápido. Bom, anabolizante Colors, por mim foi aprovado. E por você, Valeria? Bom, eu sou suspeita a falar, né? Eu adoro os produtos da Natumax. A Natumax tá sempre arrasando na qualidade. No meu cabelo, o resultado foi muito surpreendente, eu adorei. Eu achei que ele quebrou muito bem o laranja, ele tava bem desbotado mesmo. Deu uma boa hidratada, ele nutriu bastante também. Eu deixei só 3 minutos, ele não chumbou. Ó, ficou 3 minutos, não chumbou, ficou uma cor bem natural. Ficou bem macio, ele tava bem detonado mesmo. E é isso. Daniela, eu adorei o resultado no seu também. Ficou lindo. Então, gente, é isso. Beijo e até a próxima.